Poucas franquias na indústria tem a influência que tem Resident Evil. Um novo jogo sempre causa alvoroço, seja na mídia especializada, na fanbase ou em nós, criadores de conteúdo. E com esse segundo capítulo na história de Ethan Winters não foi diferente, já que em Resident Evil 7 iniciou a sua saga, um game que remete muito aos Resident Evil clássicos, com uma ambientação internamente muito parecida com a mansão do primeiro jogo, e externamente tem uma estética muito parecida com Resident Evil 4, um dos mais populares entre os fãs. Mas afinal, o que Resident Evil Village tem de tão especial? Pois o jogo é simplesmente o maior sucesso da franquia em seu lançamento. Vamos descobrir juntos que o game começou a ser produzido antes do lançamento de Resident Evil 7, o seu antecessor. Como será que foi a criação dos vilões mais marcantes da indústria recente? Incluindo, claro né, a musa Lady Dimitrescu. Aliás, Lady Dimitrescu é um dos cinco termos mais procurados na internet nesse último mês, segundo o próprio Google. Um jogo desenvolvido não só em um país, mas por vários profissionais de várias nacionalidades. Dando um ar mais global, explicando em partes o grande sucesso do game mundialmente. Vamos saber também sobre sua fantástica trilha sonora, que tem realmente uma qualidade imensa. Trazendo pessoas que nem gostam tanto de games assim, a ouvir essas músicas. Músicas que servem muito bem ao jogo, mas também são populares. Como que eles conseguiram fazer isso? E vamos saber também toda a repercussão do lançamento de Resident Evil Village. Como foi toda a quebra de recordes do game. Um número nunca visto de jogadores simultâneos na franquia. Um jogo que agradou tanto novos fãs, como jogadores mais convencionais. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, sobre a criação e desenvolvimento de Resident Evil Village. Esse furacão que ainda está passando e ainda vai causar muito estrago. Então, bora! Um desenvolvimento arriscado. Por incrível que pareça, Resident Evil Village começou a ser produzido 6 meses antes de seu antecessor ser lançado. Resident Evil 7 foi a primeira investida da série principal em mecânicas de primeira pessoa. E os produtores sequer sabiam se o novo formato seria bem recebido pelos fãs. O que não os impediu de começar a trabalhar no próximo game. Então, o roteirista de Resident Evil 7, Morimasa Sato, agora incumbido da direção do novo game, resolveu dar continuação para a história de seu personagem, Ethan Winters. Isso pode ser entendido como um segundo grande risco envolvido na produção do jogo. Pois sequer sabiam se as novas mecânicas seriam aceitas pelos fãs. E também não faziam ideia se item seria um protagonista bem recebido. Eles precisavam de algum recurso para evitar um eventual fracasso do jogo. Entre algumas soluções implementadas, a mais notável foi trazer elementos do aclamado jogo e tão querido pelos fãs, Resident Evil 4. Ambientação em torno de uma vila, bem como parte de sua atmosfera e elementos de gameplay, precisava se tornar evidente para atrair antigos fãs da série. Por isso, o título Village, e claro, as letras V, I maiúsculo e dois L minúsculos, servirem como ótima referência ao oitavo título da série em Algarismo Romano. Outra solução foi apostar no charme de seus novos personagens. Em especial a vilã Lady Dimitrescu. Mas isso fica mais pra frente no nosso vídeo, beleza? O que Sato realmente queria era unir a atmosfera de horror em Resident Evil 7 com a ação de Resident Evil 4. O que não seria tão simples. O diretor tinha todos os ingredientes necessários, mas ainda não fazia ideia da dosagem. Segundo ele, a ação e o horror são elementos reciprocamente contraprodutivos. Ao aumentar a frequência de combates, eles afetariam negativamente a atmosfera assustadora do jogo. Sato precisava de algum elemento que contribuísse simultaneamente com ambos. Para isso, se apegou no sistema de gestão de recursos. O que preveniria a ação desenfreada e evocaria uma tensão pela busca e conservação de munição e medicamentos. Para implementar um sistema eficiente, os desenvolvedores utilizaram o remake de Resident Evil 2 como referência. Jogo que, segundo eles, tinha o melhor balanceamento entre horror e ação até então. Com os ingredientes e doses adequadas, era hora de começar a bater o bolo. Construindo a vila e seus habitantes. Mais uma vez, a RE Engine ficou responsável em viabilizar o projeto da Capcom. Desde 2017, serviu como base para os jogos da franquia. E também para Devil May Cry 5 e Monster Hunter Rise. Assim, o diretor se aproveitou da experiência da equipe de programação para implementar tudo que fosse concebido durante o planejamento. E eu estou falando tudo mesmo, absolutamente tudo. O principal, claro, é a vila. Sato queria apresentá-la como uma espécie de parque de horrores. Ao mesmo tempo, quis mantê-la como um segundo ambiente. Onde o jogador partiria para quatro localidades periféricas. Onde deveriam enfrentar vilões do jogo. Ele deveria se portar quase como um personagem secundário ao lado de Ethan. Com sua própria narrativa e desfecho. A essência de Resident Evil Village iria além da vila. E também se agarraria aos seus grotescos vilões. Cada um com suas peculiaridades. Bem ao estilo freak show. Aliás, não apenas grotesco, como também atraente. E não digo apenas pela Dimitrescu. Que, diga-se de passagem, cumpriu um excelente papel na divulgação do jogo. Vamos combinar, né? E sim pelo charme envolvido na particularidade de cada criatura. Inicialmente, fora cogitado dar a liberdade ao jogador. De escolher a ordem de enfrentamento dos lords. Podendo partir para a localidade que tivesse desejo. Em uma espécie de mundo aberto. Mas Sato preferiu dosar a autonomia do jogador. Para evitar que ele se perca. Oferecendo um fluxo mais intuitivo. Enquanto a vila se expandia. Sem limitar o senso de liberdade do jogador. Seria possível acessar áreas secretas. E revisitar localidades anteriores. Em busca de qualquer recompensa. Que auxilie na progressão do jogo. O sentimento de desejo por exploração. Deveria ser estimulado pelo design do jogo. Do cenário aos personagens. Tudo deveria se apresentar de uma forma que agradasse aos olhos dos jogadores. Para isso, contou com a contribuição de Tomonori Takano. Experiente artista presente no design de todos os jogos da série. Desde Resident Evil 5. Takano queria um design assustador. Esteticamente agradável. E de fácil assimilação por quem é vidrado no entretenimento de terror. A sobreposição de medo e beleza. Deveriam ser a essência de seu design. Para isso, se agarram em estéticas clássicas. Do gótico castelo da Lady Dimitrescu. A fábrica de Heisenberg. Repleta de elementos diesel punk. Da fantasmagórica residência Beneviento. Ao asqueroso reservatório de Monroe. Até mesmo o vendedor ambulante. Uma clássica referência ao mercador de Resident Evil 4. Aparece com um design caprichado. E desempenha um papel fundamental. Tanto na jogatina. Quanto na história do jogo. As criaturas comuns no game. Também tiveram visuais detalhadamente caprichados. Tornando-as únicas na franquia. Juntamente com demais produtores. Takano concluiu. Que deveriam se afastar dos clássicos zumbis. Apresentados nos primeiros jogos de Resident Evil. Pois temiam que eles não seriam mais suficientes. Para assustar os jogadores. A ideia era apostar em algo menos estereotipado. Os zumbis dão lugares a criaturas infectadas. Com traços licantropos. Algumas cobaias de experimentos fracassados. E outros seres com aspectos mutantes. Com destaque inusitado. Para um porquinho. Que não é nada fácil de matar. Sim. Um porquinho. Você ouviu bem. Nesse jogo da série. Há a possibilidade de aperfeiçoar seu próprio personagem. Além de seu arsenal. Tornando-o permanentemente resistente. Aos perigos encontrados ao longo do caminho. Isso é possível através de comidas. Preparadas com carnes obtidas de animais abatidos. Além do porquinho. Você encontra galinhas. Peixes. Carneiros. E até pássaros exóticos. Claro. A possibilidade de caça é opcional. E ela surge apenas para facilitar os confrontos com os lords. Os momentos de clímax do jogo. Mas não bastavam ótimos personagens. Se eles não tivessem aquilo que lhes é vital. Dando vida aos lords. A atuação e as animações de personagem são algo que impressionam. A captura de movimento de Resident Evil Village foi feita na Sony Santa Mônica Studios. O mesmo estúdio do premiado God of War. E que inclusive tem trilogia de vídeos aqui no canal. Dedicado a falar dos três primeiros jogos da série. Vou deixar nos cards caso você queira ver. Mas deixa isso para depois. Vamos continuar aqui em Resident Evil Village. Os bastidores da captura de movimentos é um show a parte. Que inclusive é desbloqueável no jogo após terminá-lo. Em alguns trechos exibidos. A atriz Maggie Robertson acaba roubando a cena. Ao interpretar Lady Dimitrescu. E Neil Newborn faz uma impactante atuação como Carl Heisenberg. E como estamos falando de atuação. Vale destacar o trabalho de dublagem para o português no game. A voz do protagonista Ethan Winters é de Rafael Rossato. O carioca que é conhecido pelos seus trabalhos com Peter Creel. No universo Marvel. Christophe em Frozen. Cain em League of Legends. Alexios de Assassin's Creed Odyssey. Entre outros. A voz da famosa Lady Dimitrescu. É de Adriana Pisardini. Conhecida por emprestar sua voz. A Elise de League of Legends. Jade em Mortal Kombat 11. Canário Negro em Injustice 2. E Bellona em Smite. O preferido para muitos é Luiz Carlos Moraes. Que faz um excelente trabalho na dublagem do Duke. Ele também deu voz ao Sr. Seriquejo. Daburá em Dragon Ball Z. Doutor Mac Gero em Dragon Ball GT. E claro, Peter Griffin em Family Guy. Eu sei, tá galera? Não precisa falar. Eu sei que é um sacrilégio deixar de citar outros dubladores e dubladoras. Que estão envolvidas na versão brasileira. Mas ainda precisamos falar sobre as, entre aspas, vozes do elemento central do jogo. Que dá nome ao jogo, inclusive. A Vila. Design de som e trilha musical. Quando falamos de censura ou de moderação de jogos. Ela frequentemente nos remete ao quesito gráfico. Mas por incrível que pareça. Aqui foram os elementos sonoros. Que acabaram sendo, de certa forma, censurados. Ao utilizar o sistema de áudio 3D. Os desenvolvedores notaram que os sons eram grotescos. Realistas e perturbadores. O diretor de som, Wataro Hachisako. Chegou a admitir que diversos efeitos sonoros. Precisaram ter seu volume reduzido. E até mesmo serem completamente removidos da versão final do jogo. Como sons de rangidos. Metais em fricção. E diversos outros sons. Que causam desconforto para quem escuta. Nossa, só de pensar aqui me deu uma gastura. Aliás, Hachisako não teve um trabalho fácil com o som de Resident Evil Village. Um de seus papéis era continuar proporcionando uma experiência assustadora. Mesmo quando o jogador não mantinha contato visual com as criaturas ou objetos se movendo. Isso só foi realizado com proeza graças ao áudio 3D. Entrando em cenas com primor nas sequências. Onde o jogador é perseguido. Você tá ligado no fator thriller que a série tem, né? Algo iniciado com Mr. X em Resident Evil 2. Continuado com Nemesis em Resident Evil 3. E agora se faz presente novamente com Lady Dimitrescu. O som de Resident Evil Village também precisou seguir um aspecto cinematográfico. Que foi sugerido por Sato. Com direito a uns jumpscares aqui e ali. O diretor definitivamente queria um jogo que se parecesse com um filme de terror jogável. Onde as ações do jogador impactassem no mundo ao redor. E no som que ele produzia também. Foram extremamente exigentes nos sons de impactos e colisões. Com objetos cobertos de neve. O que gerou um grande trabalho extra. Eles não tinham muitos sons com neve à disposição em seus bancos de dados. Então grande parte do conteúdo precisou ser produzido através de captura de som. Em estúdios utilizando neve artificial. Legal, né? Já que estamos falando de neve. Uma curiosidade. A nevasca que cai sobre a vila. Foi a de vinda de uma viagem da equipe de desenvolvimento à Europa. Em uma de suas pesquisas de campo. Os produtores foram surpreendidos com um terrível clima gelado. Onde praticamente tudo estava coberto com neve. Isso acabou inspirando-os para fazer um jogo igualmente frio. Um jogo gelado. Mas que aquece o coração com lindas melodias em algumas ocasiões. Se você já concluiu o game. Certamente presenciou a canção temática no final de Resident Evil Village. Intitulada Yearning for Dark Shadows. Interpretada por H. Udima. A faixa recapitula o conto de fadas que Mia conta a bebê Rose. Logo no início do jogo. A história de uma garota que se aventura em uma floresta sombria. Para colher frutas para o pai. O capricho desta melodia é vista nas demais trilhas incidentais. Que deveria seguir a própria proposta do jogo. E mesclar o belo com o assustador. Assim os sons orquestrados são recorrentes. E auxiliam nos momentos de tensão e de melancolia. Com as mecânicas prontas. Os sons e o visual em harmonia. E um incrível trabalho de marketing. Em volta de sua nova Brutamontes. Podemos dizer assim. Era a hora de saber o que os fãs iriam achar. Lançamento e recepção desse jogaço. Intitulada Maiden. A demo pública do game. Colocava o jogador no calabouço do castelo de Lady Dimitrescu. Em rumo ao climático encontro com a musa. Aumentando ainda mais o hype de quem não aguentava mais esperar. No dia 7 de maio. A espera acabou. Logo Resident Evil Village se tornaria o jogo da franquia. Com maior número de jogadores simultâneos na Steam. Com mais de 100 mil pessoas jogando ao mesmo tempo. Número acima de Resident Evil 2 Remake. Que alcançou 74 mil na época de seu lançamento. E muito acima de seu antecessor. Resident Evil 7. Que registrou o pico de apenas 18 mil jogadores. De acordo com um comunicado feito pela própria Capcom. O game já ultrapassou a marca de 3 milhões de unidades vendidas. E possivelmente continua somando no instante da publicação desse vídeo. O lançamento do game também tem obtido ótimos resultados na roxinha. Se é que vocês me entendem né. O que eu estou falando. Ocupando a sexta colocação em número de espectadores. Com mais de 100 mil visualizações únicas. Superando jogos como Valorant. Fortnite. E CSGO. Quanto a crítica. O jogo ostenta bons 85 pontos no Metacritic. E recebeu elogios sobre seu equilíbrio entre ação e horror. Sua riqueza de conteúdo. Visual exuberante. E combates divertidos. Além do excelente fator replay. Com conquistas desafiantes. E o modo mercenários que já é clássico. Alguns dos pontos apontados como negativos. São a duração curta da campanha. O que até a gente pode discordar um pouco disso né. Um desfecho morno. E a baixa conectividade. Com as narrativas dos demais jogos da série. Sobre a última declaração. Vale deixar claro. Que a proposta do sétimo e oitavo jogo da série. É apresentar um arco de Ethan Winters. No universo de Resident Evil. Um mundo dominado pelas mazelas do bioterrorismo. Isso é deixado bem claro. Em uma mensagem que aparece no final do jogo. Que eu não vou exibir aqui. Para não deixar spoilers tá. E também é deixado claro. Nas declarações do próprio diretor. Que diz. Village pega todos os aspectos de Ethan. E conta toda a sua história. Isso é o cerne do que Village é. Mas eu quero saber de você. Já jogou Resident Evil Village? Não jogou? Pretende jogar? Você que jogou. O que achou do game? Eu quero muito saber. Tô muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Já sabe né. Escreve aí nos comentários. Lady Dimitrescu. A mais nova. Musa. Gigante. Do mundo dos games. Ah. E não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Até sobre UFC. E no Instagram. Eu posto foto de itens. Que eu ainda não mostrei aqui. E também você fica sabendo um pouco mais. Da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Twitter e no Instagram. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. E até mais.